Olha só, você quer ganhar um dia inteiro com o meu cartão, pra você gastar com o que você quiser. Vai, rápido. Ó, 5 mais 5, mais 5 dá quanto? 15. Agora você tem que fazer, dá 550, você tem que dar um traço, vamos que você tem 30 segundos. Um traço. Um traço, vai. Pensa. Tcharam! Não, linda. Como assim? 5 mais 5, continua dando 550. Vamos? Rápido, um dia inteiro. 50, 550, ah não, 5 mil. Gente, é muito... Pensa rápido, olha, 10 segundos. A matemática não tem condições. Você vai perder meu cartão, o dia inteiro com o meu cartão. Eu acho que a matemática, eu não sei o que fazer. 550, um traço. Olha só, isso é um traço. Aqui, ó, um tracinho, ó. Então, 545 mais 5, igual a 550. 545. 545.